Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Havaí e Ceará. Havaí vem como quinto colocado na classificação geral, oitavo colocado jogando dentro de casa, enquanto Ceará vem décimo primeiro e décimo segundo jogando fora de casa. O que chama atenção aqui é a média de pontos do Havaí jogando dentro de casa, o coeficiente de variação abaixo de 0.8, e a média de pontos do Ceará, mais um ponto de atenção aqui, um coeficiente de variação alto. O Ceará pode ser um time um pouco instável fora de casa. A race dos dois times são bem ruins, né? O Havaí tem quatro vitórias nos últimos dez jogos, nenhuma vitória nos últimos cinco, enquanto o Ceará tem só uma vitória nos últimos cinco e três vitórias nos últimos dez, tá? Lei Ceará parece interessante e também um scalping de under 2,5 FT do minuto 0 ao 15, as duas equipes marcam muito pouco, tá? E se você quiser validar essa informação, a gente tem aqui o nosso painel interativo, você pode filtrar pelo método que você quiser, seleciona o time aqui, Havaí e Ceará, existe uma tendência de oportunidade de lei fora. Isso daqui você pode fazer com todos os jogos aqui das 13 ligas que a gente analisa, tá bom? Vamos para o outro jogo. A gente vai falar agora de Curitiba e Mirassol, também Série B do Brasileirão. Curitiba vem como favorito, vem já com uma média de pontos muito mais interessante do que o Havaí, 2,13, coeficiente de variação baixo, o Mirassol vem com uma média de pontos ruim, jogando fora de casa, é o décimo sexto, enquanto Curitiba é o quarto na situação jogando dentro de casa, tá? O lei e Mirassol parece ser interessante numa odd aqui de 4,9, tá? Vamos para o outro jogo, Flamengo e Criciúma. Flamengo vem jogando dentro de casa, não vem muito bem dentro de casa, mas na classificação geral vem bem. Na race, vem de 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 vitórias nos últimos 5, enquanto o Criciúma vem aqui numa race um pouco pior. Over 1,5, parece interessante, 2 times com grande incidência de over nos últimos 10 jogos, a incidência de over, de média de gols deles é acima de 2,5 no campeonato, na consideração jogando dentro de casa e jogando fora, coisa de variação baixo, parece ser uma odd de bastante valor aqui. O lei e Criciúma, eu lei 2x2 pelo fato de que o Criciúma marca primeiro poucas vezes, tá? 43% das vezes apenas o Criciúma marca primeiro. Outro jogo que a gente vai analisar, Botafogo Internacional, também lei fora, Botafogo vem com uma média de pontos aqui, excelente, porém, jogando dentro de casa, ele é pior do que o Inter jogando fora. O que pode trazer essa odd aqui para ter valor? Se o Botafogo continuar jogando bem como tem jogado nos últimos jogos, né? O Botafogo venceu o Palmeiras dentro de casa, vem com uma moral um pouco melhor e vem numa race aqui muito superior à race do Inter, tá? Mas vale lembrar que o Inter tem uma média de pontos interessante jogando fora de casa, tá? Então, pode ser que esse lei possa ser um pouco difícil, mas essa odd de 5,70, ela pode ser interessante caso o Botafogo comece amassando. Se o Botafogo tomar o gol, você sabe o método, a gente tem aqui explicado no canal, é sair, aceitar o Red. Se tiver oportunidade, de novo, o Botafogo pressionar, não perder o Inter, deixar a segunda bola sempre com o Botafogo, pode ser interessante você voltar para esse lei, tá? Outro jogo que a gente vai falar, América Mineiro e Amazonas, série B do Brasileirão. Eu vou de lei Amazonas, América Mineiro vem muito bem dentro de casa, primeiro colocado. Na classificação geral, segundo, o Amazonas está brigando para não cair. Uma odd de 5 para a série B é uma odd bastante interessante, tá? Vale lembrar também que o Amazonas, ele tem uma média de pontos aqui muito ruim. Praticamente dois pontos de diferença entre América Mineiro e Amazonas, né? Em termos de média de pontos na condição, jogando em casa e jogando fora de casa. Outro jogo que a gente vai falar, Inter Miami e Chicago Fire, 20 do 7, né? Um jogo de sábado. Vamos de Over 1 e MFT, lei fora e também lei 2x2, pelo fato de que o Chicago marca primeiro poucas vezes, tá? E também a gente vale lembrar aqui que a média de gols dos dois times é bem alta. Coincente de variação para gols é interessante, porém não é para você entrar com a banca toda, porque essa odd entrando aqui no pré-live, ela não tem muito valor. Ela passa a ter valor a partir de alguns minutos e se tiver comportamento, tá? O Over, ele é muito difícil você trabalhar nessa odd aqui de 1.15. Você precisa ter uma odd um pouco maior para você ser lucrativo a longo prazo, a não ser que você tenha um volume absurdo, tá bom? Outro jogo que a gente vai falar, Minnesota e San Jose Earthquakes, a gente vai de Over 1.5, dois times com bastante incidência. De novo, a odd do pré-live não está muito boa, mas o histórico demonstra que pode ser uma entrada de valor. Dois times com média de gols bastante interessante, dois times com coeficiente de variação bastante interessante, Over 1.5 FT pode ser bastante interessante, tá bom? Outro jogo que a gente vai falar, LA Galaxy e Portland Timbers, a gente vai de Over 1.5 também, LA Galaxy vem muito bem, quinto colocado na classificação geral, quarto colocado jogando fora de casa, o Portland vem décimo e décimo quarto jogando fora de casa, média de pontos do LA Galaxy é bom, eu vou de Lay Portland Timbers, vem numa race melhor, sete vitórias nos últimos dez jogos, três vitórias nos últimos cinco, e também o Over 1.5 parece ser bastante interessante. O Lay 2x2 pode ser uma oportunidade, porque o Portland Timbers não marca primeiro na maioria das vezes, mas lembrando, a MLS é um campeonato que tem muita ambas marcam, né? Se você for ver a odd aqui, 1.42. A partir do momento que tem ambas marcam, se você segue o método de Lay 2x2, se a Zebra, que no caso é o Portland Timbers, marcar, você vai ter que sair da posição, a não ser que você queira carregar essa entrada para punter, e aí fica a seu critério, tá bom? Outro jogo que a gente vai falar, Grêmio e Vitória, o Grêmio depois da paralisação não acertou nada, né? Vem numa race aqui terrível, brigando para não cair. Seis derrotas nos últimos dez jogos, três derrotas nos últimos cinco, eu vou de Lay goleada, o Grêmio tem sido um time under, tá? Médio de gols aqui de dois, o Vitória média de gols de 2.57, são dois times que têm dificuldade em marcar, dois times que tomam mais do que marcam, eu vou de Lay goleada do Grêmio, e também Under 2.5 FT, no scalp, nos primeiros minutos de jogo, essa odd de 1.72 para campeonato brasileiro, é uma odd legal de pré-live, tá? É uma odd que tem bastante valor a longo prazo, se sai gol, paciência, mas o método é esse. Tem também explicado aqui, Bahia e Corinthians, o Bahia que deu head para a gente na última, né? O Bahia vem aqui como favorito jogando em casa, primeiro colocado na classificação, com condição, jogando em casa, e o Corinthians vem aqui também brigando para não cair. O Corinthians deve jogar mais fechadinho, não se expondo muito, então, Lei goleada da Bahia pode ser interessante, o Lei Corinthians a 5.60, pode ser interessante, e o Lei 2x2, o Corinthians marca primeiro, só em 11% das vezes, tá? Médio de pontos jogando fora de casa, 0.22, enquanto o Bahia só tem média de pontos aqui, praticamente 100%, né? Não perdeu dentro de casa, então, pode ser bastante interessante essas entradas aqui. Outro jogo que a gente vai fazer, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, eu vou de Lei goleada também, o Vasco da Gama não tem tomado, nem feito muitas goleadas, né? Médio de gols aqui, do Atlético Mineiro, vem em 3, e médio de gols do Vasco da Gama, 2.42, tá? Confrontos diretos aqui, e você vê que o Vasco da Gama tem uma leve vantagem, Lei goleada, por mais que pareça ser uma odd alta, a gente também tem método aqui explicado, dá para você extrair o valor de uma odd dessa, tá? Vamos para outro jogo, Cuiabá e Fluminense, vou de Lei goleada Cuiabá, e também Under 2.6 FT, scalping no início do jogo, tá? Lembrando que o Fluminense está numa situação delicada, precisa da vitória, ou precisa pontuar, e dificilmente vai partir para cima, assim, igual o Luco, tá? O Fluminense prefere não tomar gol do que ir para cima, então pode ser interessante aqui, o scalping Under 2.5, pelo fato do Cuiabá também jogar dentro de casa, e não ser muito bom dentro de casa, né? Médio de pontos do Cuiabá 0.75, classificação em casa 19, né? Então, são dois times aqui que estão brigando para não cair, e pode ser que fiquem muito mais pensando na parte defensiva do que na parte ofensiva. Outro jogo que a gente vai falar, Guarani e Goiás, Lei goleada e Under 2.5, dois times com bastante média de gols aqui, Under, com um coeficiente de variação Under, eu vou nesse Under 2.5 FT também, no início do jogo, e Lei goleada, por mais que possa parecer uma odd alta, tem valor, e a gente tem método aqui explicado. E Botafogo e Brusque, o último jogo que a gente vai fazer também, deveria ser Lei goleada, aqui está errado, no painel do PDF vai estar Lei goleada, tá? Lei goleada a 20, e também Under 2.5 FT, aqui está errado, tá? Mas no PDF vai estar certinho. Para explorar os primeiros minutos, baixa incidência de gols aqui de ambas as equipes, tá? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike, se você quer receber esses PDFs, o painel interativo, a gente tem um link aqui na nossa descrição. Forte abraço, até a próxima.